E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê a Hunter 350? E eu esqueci da camiseta da Royal Produção E ajuda aí produção Vamos lá E tamo aí no site da Royal Enfield do Brasil Mandar um abraço pra toda a diretoria da Royal lá Galera, gente boa Mas estamos aqui, né? Estamos só vendo Scrum, Classic 350, a B-B-B-B-B-B-T-Or 350 A grande Interceptor, né? A GT aqui, os motores mais confiáveis dessa montadorazinha indiana Que tá aqui no Brasil e tem a Himalaia, né? Que é pra cara que tem que ter coragem Beijo pro meu irmão Ricardo, papo da moto Comprou essa josta de volta aqui, né? Dizendo que agora tá melhor Que não sei o que Rapaz, não tem jeito Isso aqui não tem como ficar melhor, tá, Ricardo? Isso aqui é pra quem tem coragem mesmo Quero ver tu ir lá no meio do deserto com essa nhaca aqui Quero ver Aí eu quero ver Beleza, vamos falar da Hunter Cara, um monte de canal aí Pô, produção Vou cortar pra mim aqui de volta Pera aí Cortar pra mim aqui Um monte de gente aí falou que a moto ia vir agora em junho Que tinha o mega lançamento Tamo no dia 15 de junho E até agora, nada Os embaixadores Falar de embaixador, ainda existe os embaixadores da Royal Enfield? Cadê você, rapaz? Aparece aí, menino Vocês subiram? Tem umas meninas também, vocês subiram? Aconteceu com os embaixadores da Royal? Os caras subiram? Evaporaram? Ô produção Vocês têm uma ideia Que aconteceu com os embaixadores da Royal? Ah, não tão, não tão Mas tem embaixador? Mas pera aí Mas você tá fazendo confusão Tinha uns caras que eram brasileiros Que eram embaixadores Que depois não eram Que o cara falava que não eram embaixadores Depois era Depois era só parceiro Daí tinha contrato, não tinha contrato Esse tem contrato Os fotógrafos lá Os 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 Piloto De De final de semana É Tá bom Então segundo a produção Aí diz que até os embaixadores Tão lá Diz que tão firme e forte Fazendo fotos no estúdio Das motos, né? E levando aí a moto Pra botar pra rodar É Zulívio Ô Royal do Brasil Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ajuda aí nós, cara Ajuda, ajuda Ajuda Você ajuda Me ajuda E a vida vai pra frente Beleza? Mas vamos voltar aqui Cara, o negócio é o seguinte Vamos voltar aqui Vamos voltar lá Monitor Pá Marcão velho Tá aqui É Não tem, cara Royal Brasil não tem Eu fui lá na gringa, né? Lá na gringa Lá na nossa querida Royal Enf de Matriz, né? A mãe da Royal, né? E tá aqui os indianos bonitão, né, cara? Fizeram uma foto Não deve ser na Índia essa foto Não tá com cara de ser índia isso aqui, né? Sei lá O motor não tá aí, ó Zulzona, bancão, comfort aqui, né? Não vem com esse banco, tá? Nem com esses retrovisores Nem com esses negócios que tu tá Enfim Tá aí, ó E travou que negócio? Travou o site da Royal Field Tá aqui o videozão aí dos caras, ó Ó os gurizão ali, ó A Hunter 350 Meu caneco Não, a moto ficou legal, cara Gostei da Hunter, ó Sai todo elaborado Tá aí a Hunter, né? Hunter 350 Olha pra você poder ver Todo o chassi da motos Informação Bonitão o site da Royal Que bem caprichadinho O negócio dos caras aqui Tá aí o motor Motor da Discord, já E o caneco Esse é o mesmo motor Da Meteor 350 Que eu vou trazer um video aqui, rapaz Esse vai acabar com a Royal do Brasil Vai afundar, cara Vai ser igual a Zontes O negócio vai afundar A Zontes tá fervendo A Royal tá trincando Rapaz do céu Aí você assusta pra outro video Tá aqui o motorzinho lá, legal Show de bola Cadê a moto? Quero ver a moto, Royal do Brasil Tá aqui a moto, ó Aquele plug de Os caras pegaram do fogão da mãe O design da Royal, né? Design inglês Os inglês Inglês Né, produção? Os que falam a verdade Parece o botão do Aqui é daqueles fogão Daco Sabe fogão Daco? Então, tipo fogãozinho Daco Ô, produção Pega uma imagem do fogãozinho Daco Pra não ver se não é o mesmo botãozinho aqui, ó Os caras aproveitaram os botões da Daco lá Meu caneco Tá aqui a Royal A moto é bonita Show de bola Tem várias cores aí Coloridinho Muda os tanques aí, né? Tem várias corzinhas Eu gostei muito dessa corzinha Aqui, ó Azulzinha Pra mim ela é É a cor de lançamento Você viu muito vídeo aí rodando É bacana pra caramba Enfim A moto show de bola Diz que ela ia chegar por 17 mil reais Falaram aí que 17 mil reais Aí, aí, puta Aí é esperar o Coelhinho da Páscoa Dizendo Se você tá achando que vai vir essa moto por 17 mil reais Ó, vou te falar a verdade Que é probabilidade muito grande De o Papai Noel descendo pela tua chaminé Mesmo que não tenha uma chaminé aí no seu apartamento, tá? Não vem, cara A moto mais barata da Royal hoje Vamos ver quanto tá custando aqui a Classic Vou mudar aqui, ó Classic 350 Que hoje é a moto mais barata da Royal A Hunter deve pegar o lugar dela Não adianta nós se iludir Ela não tem preço aqui? Ô, produção Não tinha preço que não sai da Royal? Sumiu o preço? Ô, produção Ah, tá aqui, ó 23,290 Essa aqui Eu, essa aqui é Chrome, né? Cadê a pegar as cores normal? Aqui, ó 21,190 Acho que é 21,190 a mais barata Não, 20,890 É por esse preço que vai chegar a Hunter 20,890 E essa aqui é 20,890 Vai pra 21, né? Vai pôr um milão a mais Que isso vai virar mais dois contos do ágio Dos queridos concessionários da Royal Field Ó, quero mandar um beijo pra todos Concessionários da Royal Field Vocês são um bando lascado, né? Enfim, mas tá aí O beijo tá dado, né? Pra vocês não ficarem chateados Gostei muito dessa cor A Filtest Ride lá em Campinas Beijo pro pessoal de Campinas Gente boa pra caramba Melhor Royal Field do Brasil Eu sou aqui de Curitiba Mas eu compro em Campinas, tá? Ó, não compro em Curitiba Compra tua Royal Field lá em Campinas Que eu te garanto Que você vai conseguir o melhor preço E vai conseguir o melhor atendimento Não tem pra ninguém Isso é fato, beleza? Beijão pro Fernando e pra galera lá É, tá aqui a Classic Então vai vir nesse preço, cara 20.890, tá? É isso aí Não precisa ter muito neurônio Pra fazer esse tipo de análise, tá? E a Hunter vai vir nessa pegada Precisa converter aqui Ien, os caras fazem conversão Tem a menor ideia de taxa de importação De custo produtivo Cadê a produtiva Pô, brother Não adianta inventar história Mas é bom olhar pelo valor de mercado Entendeu? Vai entrando Tem um vídeo que eu vou subir em breve Sobre o subsídio A Royal não tá subindo o preço das motos Não tá Vou dar um spoiler aqui Ela tem a ver com o subsídio Ah, Marcão, que o subsídio É, essas motos que você tá comprando na Royal Desde hoje tem subsídio Lá dos nossos queridos indianos, né? E essa motoca vai vir aí Show de bola A Hunter 390 A moto bacaninha aí, né? Então, pô, as cores Muito legal, cara Tem essa vermelhinha aqui também Da hora essa vermelhinha, hein? Bacana É... Acho que a posição dela Vai ser muito próxima A posição da Classic Então pra mim é bem melhor Que a Meteor Pra quem não sabe Eu tive uma Interceptor no passado Tive a Meteor E fiz uma viagem de 5 mil quilômetros Levei a Himalaia pro Jalapão Então quando eu falo pra você Não comprar a desgraça da Himalaia É porque eu levei lá no Jalapão No meio do Aranhão Só me lasquei Tem um vídeo no canal Procura aí Então eu tô dizendo pra você Não compra a Himalaia Tu vai se lascar A verdade é essa Compra outra coisa, beleza? Compra a Meteor 350 Que é a que tem média chance de problema E a única moda da Royal Que eu recomendo de olho fechado É a 650 Que essa é de boa O problema de Royal Não é tanto estrutural Plástico Que já é meio porcaria E ferro pesado O problema da Royal É motor O problema com a nossa gasolina A Royal não consegue se acertar Os indianos lá não conseguem se acertar Com a nossa gasolina lá, né? Enfim Então tá aí a Meteor 300 A Hunter 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 Produção Arruma aí Hunter 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 Vai chegar no Brasil Vai chegar no Brasil Se a Royal do Brasil trazer, né? Então assim Royal Cadê a Hunter 350, cara? Tô esperando aqui Quero comprar uma outra motinha E não venha sair Tá louco? Aí eu fico muito chateado Porque realmente Não tá chegando aí A Hunter Até agora Sem uma previsão A Meteor 650 Já ficou pro ano que vem, né? Todos os caras falaram Que chegava esse ano Não vem, mano Não vem ano que vem Talvez venha umas pra testar aí Mas, cara Pra vender Esse ano Acho provável Minha aposta é no que vem E a Hunter 350, cara Acho que vem esse ano aí Mas não vai ser agora em junho, não Tô achando que não, hein? Posso tá errado? Posso Tomar que eu teixe Porque eu quero comprar a moto Tomar que ela chegue logo, beleza? Deixa eu cortar pra mim aqui, ó Rapaziada, é isso Só tô botando um desabafo aqui Dizer, pô, Ryan Field Traz as motos aí Porque senão Vira esse produtor Com esses leitores de notícias aí Que fica inventando história Conta a história da carochinha lá, entendeu? Tem uns malucos que eles falam Eu viajei o Brasil inteiro Com a minha moto Mad Max, pá Não tem uma foto Mas rodou o Brasil inteiro Tem que ter uma foto Nas 27 do Capital As minhas viagens tem o foto Quem não tem aí É tudo contador de história, beleza? E que comece a treta, valeu? Royal Traz a Hunter 350 aí Por favor, ó Corta pra Hunter lá Olha, traz essa motinha pra nós De preferência Traz a corzinha azul aqui, ó Azulzinho Ó, azulzinho que o Marcão gostou Traz azulzinho, beleza? Cortar pra mim aqui Gente Forte abraço Fica com Deus Até a próxima Valeu! E até a próxima A CIDADE NO BRASIL